Estou chorando Estou chorando Nesse choro bem estourado Um chorinho apaixonado Como é meu machucado coração Se estou zangado Eu não choro Mimado, sou chorozinho Emocionado, sou chorão Você só chora Se desprezada Depreciada Na despedida E eu só choro Pela vitória Pela beleza E quando estou feliz da vida Sim, sim Estou chorando Nesse choro bem estourado Um chorinho apaixonado Como é meu machucado coração Se estou zangado Eu não choro Mimado, sou chorozinho Emocionado, sou chorão Você só chora Se desprezada Depreciada Na despedida E eu só choro Pela vitória Pela beleza E quando estou feliz da vida Sim, sim Mimado, sou choro E como é meu machucado Nesse choro Mimado, sou choro Mimado, sou choro Mimado, sou choro Mimado, sou choro Sim, estou chorando Nesse choro bem chorado Um chorinho apaixonado Como é meu machucado coração Se estou zancado Eu não choro, mimado Sou chorozinho, emocionado Sou chorão Você só chora, se desprezada Depreciada na despedida E eu só choro pela vitória Pela beleza e quando estou feliz da vida Sim, estou chorando Chorado, apaixonado Meu coração Se estou zangado, eu não choro Mimado, eu sou chorosão Não chora, meu amor Porque você é o meu laiaraia Eu quero esconder de baixo Da saia pra fugir do mundo Me faz um dengo, me faz um chamego Mas bem devagar Devagarinho Amém? Eu quero esconder de baixo